E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aos vídeos de Super Mario Bros 2 A gente vai fazer a fase 2 do 2 Eu vou escolher o Mario nessa fase Só pra poder mostrar a jogabilidade com ele Mas depois disso eu vou jogar basicamente só com Luigi e a princesa Que são os meus personagens preferidos nesse jogo aqui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Droga, vacilei aqui Eu tava achando que tinha alguma coisa secreta naquela areia movediça ali Em conta daquela plataforma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.